Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui de volta e dessa vez para ensinar a vocês, para mostrar para vocês como que eu faço as minhas metas, como que eu planejo as minhas metas, os meus alvos para o ano todo. Quero poder falar isso aqui para vocês, para vocês poderem fazer as suas metas também e conquistar todas elas até o final do ano. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque vem muito conteúdo bom por aí, vem muita receita. Esse ano de 2020 promete, gente, tem muito conteúdo legal, estou preparando muita coisa boa para vocês. Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações também. Bom, para começar, como que eu faço as minhas metas? Todo ano eu recebo na igreja da qual eu faço parte a videira, que é essa aqui, ó. Então todos os anos eu recebo da minha igreja, né? Eu estou nessa igreja já desde 2001, desde quando eu tinha nove anos, gente, que eu estou nessa igreja. Então eu recebo todos os anos essa folhinha, né? Que é dos alvos, aqui é os agradecimentos, na verdade, tem um lado que é para os agradecimentos do ano que passou. E o outro lado, tudo separadinho em tópicos, para os alvos desse ano que está vindo. Bom, claro que vocês não têm uma folha dessa, mas eu quero mostrar para vocês como que vocês podem fazer. Vocês podem pegar até mesmo uma folha de sulfite para anotar os seus alvos. Então a primeira coisa, assim, que eu acho muito importante, antes da gente fazer os nossos alvos para 2020, a gente fazer uma parte agradecendo aquilo que a gente conquistou, aquilo que Deus nos deu em 2019, que fomos abençoados, né? Que essa parte aqui, ó, meu louvor a Deus por suas dádivas, hein? Aí eu coloco aqui em 2019, então você pode fazer numa folhinha. Você escreve lá, meus agradecimentos, meu louvor a Deus, alguma coisa assim, como você achar melhor. Meus agradecimentos por 2019. E aí você vai listar tudo aquilo que você tem para agradecer a Deus. Gente, as pequenas coisas mesmo, não precisa ser só, assim, conquistas muito grandes, de repente uma casa própria, um carro, não. Coloca tudo, tudo que você tem para agradecer nesse ano que passou. Por quê? É muito importante a gente ter um coração grato, a gente poder reconhecer aquilo que a gente conquistou, aquilo que nós ganhamos no ano que passou, para a gente perceber que aquilo que a gente deseja pode sim ser alcançado, que aquilo que a gente deseja pode ser conquistado. Ver que Deus está cuidando de nós, que Deus está trabalhando por nós. Então é muito importante primeiro a gente fazer esses agradecimentos, reconhecer aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente ganhou. E aí depois, na hora de fazer os alvos, eu acho muito importante a gente colocar diante de Deus o nosso coração, independente da sua religião, não estou aqui para falar de religião, para que Deus venha te mostrar aquilo que verdadeiramente é da vontade dEle, aquilo que verdadeiramente é para a sua vida. E aí eu acho muito legal, como é nessa folha, você separar por tópicos. No meu relacionamento com Deus, aqui com a minha família, aqui profissional, e aqui no caso para com a minha célula, porque a gente tem a célula aqui, mas aí você não precisa por essa última parte. Você pode colocar os itens das áreas da sua vida, a minha área profissional, meu relacionamento com Deus, minha família, de repente alguma outra coisa que você tenha, algum outro item que você quer colocar, separa por tópicos, porque isso vai ajudar a organizar as ideias na sua mente. E aí uma outra dica que eu dou, gente, não façam metas muito inalcançáveis, sabe? Metas assim muito surreais, de repente coisas assim que estão completamente fora da sua realidade, completamente fora do que você pode alcançar hoje, porque são alvos, são metas, não são sonhos. Sonhos a gente tem que sonhar alto, a gente tem que sonhar que a gente vai conquistar o melhor, que a gente vai conquistar uma casa dos nossos sonhos, que a gente vai conquistar um carro maravilhoso, quem tem o sonho de sair do país, que muita gente me fala isso, que tem vontade de sair do país, que você pode desejar isso, você pode sonhar com isso, mas quando você coloca alvos para o seu ano, quando você coloca metas para o seu ano, é importante colocar coisas que estão dentro da sua realidade, que são possíveis de ser alcançadas, porque se você coloca coisas muito inalcançáveis, e de repente você tem muita dificuldade de alcançar aquilo, aquilo vai te frustrar, vai te deixar desanimado, e provavelmente você não vai alcançar nem metade daquilo. Então eu acho muito importante você colocar coisas que estão dentro da sua realidade, dentro do que você pode alcançar. Como eu falei, os seus sonhos, você deve sonhar, mas ora, coloca diante de Deus, fala para Deus aquilo que você sonha, e se você conquistar aquilo durante esse ano, amém, sabe? Encarar isso como uma bênção, como uma dádiva que Deus deu, mas a meta, a sua meta, aquilo onde você vai depositar a sua atenção, depositar a sua dedicação, precisa ser algo possível, algo assim, dentro da sua realidade. Eu fiz um vídeo aqui contando as minhas metas, falando quais são as minhas metas para esse ano, quais foram as metas do ano passado, que eu conquistei, e eu vou deixar linkado aqui embaixo para você assistir, se você não viu ainda. Então, além de fazer o vídeo, eu escrevo, eu deixo escrito, eu tenho a minha folhinha aqui, com todas as minhas metas escritas, e aqui os meus agradecimentos a Deus. Então, essa folhinha que eu tenho, eu guardo ela com todo carinho, porque no final do ano, eu quero saber quais foram as minhas metas que eu conquistei, que eu alcancei. Então, é muito importante você escrever, e você deixar isso guardado num lugar onde você não vai perder, onde você vai poder pegar no final do ano, e falar, olha, eu conquistei isso, isso e isso. E aí, separando por tópicos, como eu falei, você vai conseguir organizar as ideias na sua mente, e aí você vai pensando. Sabe, não faz coisas muito genéricas, como, por exemplo, ah, melhorar, ser melhor com a minha família, tipo, por exemplo, ser uma melhor mãe. Isso é muito genérico, sabe? Coloca aquilo, o ponto que você precisa melhorar, como eu coloquei na minha meta, né? Um dos meus desejos é ser uma mãe melhor, mas o que eu preciso melhorar? Então, coloca isso na sua meta, como eu coloquei lá, a minha meta é ter mais tempo de qualidade com as minhas filhas. Então, é nisso que eu preciso melhorar como mãe, ter mais tempo de qualidade. Então, coloca coisas mais específicas, não coloca algo muito genérico, porque coisa genérica demais, né, algo meio assim... Se for muito genérico, é difícil de você alcançar aquilo. Quando, de repente, você alcança aquela meta, vai ficar meio confuso, se você alcançou mesmo, se você chegou onde você queria, se era isso mesmo, se falta mais alguma coisa, né? Porque a gente fala, ah, eu quero ser uma mãe melhor. Eu nunca, acho que eu nunca vou conseguir ser uma mãe como eu realmente gostaria de ser, né? Porque a gente está sempre querendo melhorar alguma coisa, sempre precisando melhorar algo. Então, por isso que é importante a gente colocar algo específico. Coloca na sua profissão, no seu trabalho, o que você precisa melhorar? É mudar de emprego? É ser promovido? É trabalhar por conta própria? É sair do trabalho CLT, né? Do trabalho, trabalhar para outros, para trabalhar para você mesmo? Coloca específico, sabe? Na sua área sentimental. De repente, ah, eu quero encontrar uma pessoa para eu casar, ou eu quero, ou dentro do casamento, eu preciso melhorar tal coisa no meu casamento, eu preciso ter mais tempo de qualidade com o meu marido, né? Não coloca, tipo assim, ah, eu preciso ser uma esposa melhor, como eu falei, né? Da mãe melhor. Coloca o que você precisa melhorar, o que você projeta para melhorar nesse ano de 2020 como esposa, como marido, porque você vai depositar a sua atenção nisso. Então, você coloca lá, eu preciso dar mais atenção ao meu marido, por exemplo. Então, você vai colocar a sua atenção naquilo, você vai se dedicar para aquilo para dar mais atenção para o seu marido, para, de repente, se abster de outras coisas para ter mais tempo para o seu marido. Então, é necessário você fazer realmente coisas específicas. Pensa naquilo que você quer, mas escreve mesmo por pontos, por tópicos específicos e separadinhos, assim, por setores, né? Família, trabalho, vida com Deus, de repente, vida sentimental. Você separa por tópicos e aí você consegue organizar melhor as metas na sua cabeça. O que eu sugiro também é para você não colocar muitas metas, né? Não colocar metas demais porque se você coloca muita coisa, de repente, você não consegue cumprir aquilo e aí vai chegar no final do ano e você vai falar, nossa, não conquistei nem metade do que eu planejei, né? Não cheguei nem na metade do caminho. Nossa, aquilo que eu falei, você vai se sentir frustrado, vai acabar se sentindo mal, achando que você não fez o suficiente. Então, não coloca tantas metas, coloca uma quantidade razoável, sabe? Uma quantidade que você acha que você vai conseguir alcançar para que você possa se dedicar àquilo, né? Que eu tenho falado aqui, não adianta você colocar milhões de coisas que você não vai conseguir dedicar a sua atenção para aquilo. Ou, de repente, você colocar, eu quero trocar de carro, eu quero uma casa própria, eu quero viajar para o exterior e eu quero fazer uma faculdade. Por exemplo, são quatro coisas que demandam muito recurso, muito dinheiro. Então, você vai precisar de muito dinheiro para conseguir essas quatro coisas em um ano só. Imagina, um carro, uma casa, viajar para o exterior e fazer uma faculdade. É muita coisa. a faculdade não vai fazer em um ano só, mas começar a faculdade. Então, é coisa que demanda muito dinheiro. Então, provavelmente, naturalmente falando, você não vai conseguir conquistar todas essas coisas. Como eu falei, gente, se for à vontade de Deus, Ele vai levar lá na sua porta o carro que você precisa, vai te dar uma casa própria, mas as metas precisam ser algo que a gente consegue conquistar. Faça as suas prioridades, pense nas suas prioridades. Qual que é a sua prioridade para o momento? O que você precisa verdadeiramente para agora? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Me conta aí embaixo se você já fez as suas metas para 2020. Quais são as suas metas? Você pode contar alguma aí para mim, para a gente poder compartilhar as ideias. Quais são as suas metas? Me conta aí uma das suas metas para 2020, para eu saber. E vai lá no meu vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, para você ver quais foram as minhas metas, quais são as minhas metas para 2020, que se Deus quiser eu vou realizar todas elas. E é isso aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal se você não inscreveu ainda. Aperta o botãozinho que dá tempo ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.